E a tua carreira como músico? Teve início muito cedo, lá em Uruguaiana, Sardim, como é? Sabe que eu, sinceramente, eu conto, eu conto a minha carreira de cantor, de músico, lá mesmo, lá de 1974. O teu pai era músico? Meu pai é músico, foi da mocidade dele, ele fez, tocou com o Nelson Ed, Calbi e tal, deu uma viajada com o Jimmy Pipiolo, fez umas paradas, tinha a banda dele, tinha banda de baile também e tal. E tu acompanhava na época? E eu, na época, na verdade, eu, quando ia, eu ia nos ensaios, assim, me lembro dele me levar nos ensaios pra assistir alguma coisa, mas eu não chegava a viajar com eles. Mas na cidade, lá em Uruguaiana, né, na minha terrinha, a gente ia muito a churrascos, eu cantava muito no colégio, aniversário de amigo, churrasco com o meu pai. Tu sempre foi músico, então? Tu não se tornou um músico, sempre? Sempre. E uma coisa muito louca, porque quando eu peguei o microfone lá na minha escola, no Unidos da Cova da Onça, e não me peça pra explicar esse nome que eu não sei, eu senti uma coisa muito legal, uma sensação muito boa de carinho das pessoas. Pô, esse é o nosso cantor, olha só o nosso cantor. Porque a escola se dividia em um grupo adultos e grupo mirim, então cada grupo tinha o seu cantor, eu era o cantor dos mirim. Então, eu me lembro que eu era muito bem tratado pelas pessoas, então as pessoas queriam me levar pra conhecer o fulano, fulana, não sei o quê. Olha aqui, o filho do Hugo, é o nosso cantor, o Serginho, vai lá. E aí eu virei o Serginho nessa época e tô aí até hoje, vai 30 anos, vai, esse negócio. E é uma satisfação, meu. É, uma satisfação. Paralelo aos shows aí do Papas, tu faz muito shows sozinho, né? E como que é isso, Serginho? Porque é muito bacana, porque tu consegue levar a música do Papas mesmo, às vezes em lugares que não caberia uma banda, né? Exatamente, perfeito. A análise é justamente essa aí. Eu toco muito em lugares menores e pra pessoas bacanas, que de repente o contratante não tem, no momento, não tem um aparato pra contratar a banda inteira, entendeu? Isso, pra mim, é uma satisfação. E graças a Deus, hoje em dia, tá muito bem resolvida com a banda, com o restante dos componentes. Porque isso podia ser um problemão também, né? Sim, e tem um acordo aí entre vocês, então. Mas como a gente vive no Brasil, e quanto mais a gente tiver a possibilidade de trabalho, é melhor, né? É melhor, claro. E é isso, eu gosto, como eu te falei, eu não gosto de ficar parado. E eu acho que também não perde a origem, né? Porque tudo inicia assim, né? Tu num barzinho, como... Exato, gosto muito disso. Me identifico muito com isso. Comecei nisso, na verdade, né? Pois é. Foi, pô, comecei no Carnaval, mas depois, na noite de Uruguaiana lá, eu comecei a cantar. Na época, a música brasileira tava mudando, tava chegando o Paralamas, Legião, Kid Abelha, Capital Inicial. E eu aprendendo o repertório dessa galera e cantando. Então eu acabei sendo também a banda das festas, dos amigos. Ah, é um churrasco, é o aniversário do fulano ou da fulana. Chama o Serginho com a banda dele lá e ia eu cantar. E era maravilhoso, assim, sabe? E quem vai assistir o Serginho hoje, o que ele encontra, qual que é o teu repertório? Toca papas também. Toca um pouco de papas e toco, meu, toco Rapa, eu toco o Issa Sideral, J-Quest, entendeu? O que me der na telha. Conforme o lugar, conforme... Eu vou analisando. Conforme a reação das pessoas, até um Lupicino Rodrigues pode rolar, entendeu? Que legal. É diversão, é bem divertido. Muito bom. Sérginho, muito obrigada. Ah, deixa eu mostrar primeiro aqui o CD. Vamos falar um pouquinho dele aí, Sérginho. O Disco Rock é um CD que já tem um pouco mais de um ano, né? Porque, infelizmente, o ano de 2009 foi meio turbulento, aquela coisa de crise, de gripe suína e não sei o que, a gente não conseguiu trabalhar direito esse CD, ou seja, fazer shows, porque não podia haver aglomeração aqui, então estava todo mundo meio tímido nesse sentido aí. Então a gente continua nessa turnê desse CD agora. Agora esse ano, então, bombando aí. Exatamente, agora eu consigo ver as pessoas cantarem mais o repertório desse CD, entendeu? Então, mas está tudo certo, está tudo certo, estamos superando aí os problemas e conquistando cada vez mais os espaços. Obrigada pela entrevista, mais sucesso ainda, se for possível, né? E eu quero pedir que tu deixe um registro pra nós, um autógrafo, tu autografando, então. Vou andar no teu caminho, vou colar meu olho no teu olho, vou entrar no teu apartamento. Pra ficar, vigiar no teu movimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.